MÚSICA Vai sendo autorizado, vai correndo, paradinha, vai devagarinho, pé direito na moranhaca, mas não bateu, é bola na rede! GOOOOOOOL! 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 GINGADO! Com toda a finta, com toda a credibilidade, Iago Maidana! Camisa 3 é fera, tá na boca do povo, foi pra galera! Bateu forte essa bola no canto esquerdo, né? Emerson que saltou, mas era indefensável essa bola, Emerson! Iago Maidana marca o primeiro do jogo, a 7 minutos, o primeiro tempo do jogo, o terceiro gol dele no Campeonato Nacional! Marcou e ainda cruzou os braços ali, fazendo, fica fazendo aquele gingado, fazendo a cara finta! No placar do futebol da Rádio Crackneto tá escrito, América 1, Atlético Mineiro 0, Emerson! Essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro, Vitor Lungu! É, pênalti bobo cometido pelo Alan Maidana, que normalmente bate muito bem, dessa vez não foi diferente, ele vai devagarzinho, 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 espera até a definição do goleiro, e o Everson foi inteligente, ele não se decidiu, mas no finalzinho ele conseguiu bater muito bem o Maidana no canto esquerdo do goleiro Everson, indefensável! E no final ainda meteu uma marra, hein? Esse gol é tão importante, meu caro Doni Vieira, que pode estar quebrando um tabu de 6 anos em que o América Mineiro não vence o Atlético Mineiro, o Coelho tá na frente 1x0, Doni! O América na frente 1x0, pra cima do Galo! Olha, o América não ficou no campo defensivo não, ele adiantou a sua linha, marcou a saída de bola do Atlético, ou seja, bem estudado também se enfrentar aí há pouco tempo, ainda nessa semana, e na semana... Três vezes na temporada já! E há 15 dias mais ou menos se enfrentaram na primeira, aquela confronto da Libertadores com muita polêmica, mostrou-se que saindo, marcando a saída de bola, uma zaga modificada pro jogo de hoje, o América Mineiro pode ter a chance de bobear a defesa do Atlético, fazer um gol, e foi o que aconteceu no pênalti, no estilo pé de pano, né? Cobrança do Maidana, quando você chega em casa metade, vai com o pé de pano devagarinho, e faz a cobrança, estilo pé de pano aí do Maidana! Nádio! É bola na rede! Gol! É do Atlético Mineiro na Independência! Nádio, verdade, escabeza 26, é fera, tá na bandana, povo, foi pra galera! Na chegada do Hulk, quase, ele marcou de bicicleta, voltou pra Nádio, complementou e colocou no fundo da Rinde da América! Nádio, que é o grande desbalança, vai pra dança, levanta, caiu no lugar, uma independência! Empatado, Clássico Mineiro! No placar do futebol da Rádio, o Crack Neto tá escrito, Atlético Mineiro tem um, América também tem um, lá vem Hulk na grande área, recebeu! Vai fazendo o laço, bate, Bruno, passa a esquerda de Jailson, vai pra fora pela linha de fundo, é, goleirão Jailson, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro, fode! Uma bela jogada do Keno, que pela esquerda acerta um belo cruzamento com seu pé ruim, com o pé esquerdo a bola vai, perto da marca do pênalti, onde o Hulk ajeita! Ele faz uma embaixadinha com a bola e vira uma bicicleta espetacular, a bola bate na trave direita do Jailson e volta na cabeça do Nádio Fernandes, sem ninguém pela frente pra empatar o jogo no estádio Independência! 28 minutos de jogo, segunda etapa agora, Atlético Mineiro 1, América Mineiro também 1! O VAR pensou, repensou e validou, hein, Fred? E mesmo depois mostrando o lance ali, tem que colocar uma lupa ali, tá muito distante a câmera do VAR, acho que deve ter outras câmeras, né? Mas essa que mostrou na transmissão, tá distante demais ali, mas... Quase no meio campo, a gente, né? É, tá bom, o cara tem que fazer um olho, o Mr. Magu não vê, não consegue enxergar esse tipo de câmera, mas o Galo tá melhor, no segundo tempo vem atacando mais... Então, é os dois lances, por isso que eu falei, os dois lances, por isso que o árbitro tá falando, tínhamos chegando os dois lances, se foi mão do Hulk e se tava impedido. Então essas duas dúvidas foram levantadas no lance, se foi mão do Hulk no domínio de bola e se tava impedido o Nádio Fernandes, segundo a arbitragem, depois de um longo, tenebroso inverno, não tava, não foi irregular o gol, valeu, o Galo tá melhor que a Mergue, quase já marcou o segundo. Entrada na boca do Goura pela ponta esquerda, bola batida! É bola na... de Raul Cáceres! GOOOOOOOL! 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 na boca do povo, foi pra galera recebeu a bola açucarada livre, alegre, solta na entrada da grandeira pela ponta esquerda, deu tempo de pensar ainda, finalizou com o pé direito no canto esquerdo de Emerson, que ficou parado, travado, nada pode fazer o Cáceres, camisa 27, balança vai pra dança bota o América na frente mais uma vez do Independência, América 2 Atlético Mineiro, um Emerson humilhou, humilhou essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro de Galavito no gol a jogada foi inteira do Índio Ramires, que entra nessa segunda etapa e muda completamente o meio campo do América Mineiro ele fez uma tabela por ali, clareou a jogada e serviu sozinho o paraguaio Raul Cáceres na ponta esquerda, ele joga pra perna direita, que é a boa, bate no canto esquerdo do goleiro Everson que nada pode fazer, coloca novamente o América na frente e faz seu primeiro gol com a camisa do América Mineiro, Doni sempre empolga do terceiro, que é a boa, bate no canto